Olá meninos, olá meninas desse meu Brasil brasileiro. É sobre essa brasilidade, sobre essa pluralidade que nós falaremos a partir de agora. Esse conteúdo foi iniciado em aula, mas não foi possível concluir esse assunto. Por isso, a partir de agora, daremos sequência ao que nós iniciamos anteriormente. Falaremos sobre uma língua, muitos textos, variedades linguísticas desse país diverso culturalmente e linguisticamente também. O que nós temos? Temos que em um único sistema linguístico podemos encontrar variações no modo como ele é utilizado pelos falantes. Aqui é impossível dizer que não existe uma variedade na comunicação em se tratando de um país miscigenado. Vocês podem observar que nós temos influências culturais, linguísticas e sociais de diversos outros países. Nós temos a influência de origem africana, indígena e como eu já comentei em outras aulas, nossa língua nasce lá no latim antigo, da Roma antiga e da Grécia antiga. Toda essa construção linguística passou por diversas mudanças, por diversas variações ao longo do tempo. E é impossível não se comunicar usando determinadas variações e também em determinados contextos, situações comunicativas. Por isso que não tem uma língua única, nós temos um único idioma, que é a língua portuguesa, mas nós temos várias linguagens, variações linguísticas, ok? O uso da língua é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para estabelecer a comunicação com o outro. Por isso, informar, entreter, convencer, divulgar e descrever só é possível porque nós aprendemos as variações linguísticas. É preciso estabelecer a comunicação com o outro usando essas ferramentas da linguagem. Se eu quero informar ou ser informado, eu preciso usar a comunicação. Se eu quero entreter ou ser entretida, eu preciso da comunicação e assim por diante. Por isso que a gente diz que um falante competente é aquele que conhece todas as variações linguísticas e sabe usar cada uma delas em cada contexto apropriado. Então, se eu estou no meu ambiente de família, com os meus amigos, não é? E eu sei que aqui não há uma necessidade de me preocupar com as regras gramaticais. Eu vou usar uma linguagem mais social, mais informal. Enquanto que no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente do meu curso técnico, de uma palestra, de uma exposição oral, eu sei que a variação escolhida agora será a norma padrão. Então, basta entender, não é? Em cada situação, qual é a linguagem apropriada para aquele momento. O conhecimento acerca das variedades linguísticas sociais, regionais, históricas de registro, em outras, torna-se necessário para que a língua seja usada nas mais diversas situações, que foi o que eu acabei de dizer. A adequação de cada forma de linguagem para cada momento. É como a roupa, não é? Nós precisamos utilizar uma roupa em situações que pedem aquele modelo, não é? Aquela indicação de roupa, porque ninguém vai à praia de terno e gravata, mas também ninguém vai a um casamento, a um aniversário de biquíni. Por isso, precisamos também adequar a linguagem para cada situação de comunicação social. Isso significa que a variação linguística é fruto da riqueza da língua e da multiplicidade de uso e situações comunicativas. Sabemos que nossa língua é plurissignificativa. O que quer dizer isso? Às vezes, uma única palavra possui dois ou mais significados. E essa quantidade de significados existentes provocam aí também dificuldades na compreensão. Então, é por isso que essa multiplicidade exige de nós um entendimento da situação comunicacional. Ou seja, do ato da fala, do momento no qual estamos nos comunicando com as outras pessoas e assim adequar essa variante, essa variação da linguagem, da comunicação. E quais são os fatores que podem causar variação no uso da linguagem? Faixa etária. Sabemos que os jovens provam claramente que eles usam uma linguagem diferente dos adultos, dos idosos. Essa variação em relação à faixa etária é justamente porque a língua é um organismo dinâmico, vivo. E a cada instante, esses adolescentes, eles mudam a maneira de se comunicar porque uma geração substitui a outra, né? E a cada momento surgem também novas palavras no vocabulário dos adolescentes e dos jovens. Por isso, a faixa etária influencia em relação à variação linguística. Um outro fator é a região geográfica. E aqui, eu não estou falando apenas da região norte, nordeste, sul, sudeste. Eu estou falando de cidade para cidade, de bairro para bairro, de país para país. Essas regiões geográficas, não é? Elas dizem muito do modo como cada um se comunica. Às vezes, dentro da própria cidade, tem grupos de falantes que se comunicam de maneiras diferentes. Isso é possível observar até mesmo dentro de uma sala de aula, como alguns colegas se comunicam de uma forma completamente diferente daquela que eu me comunico. Então, vale lembrar aqui que a variação regional geográfica tem um aspecto de origem, de influência cultural do lugar no qual eu habito ou onde eu nasci, certo? Gênero. Sim, muitas vezes, as pessoas que são de grupos homossexuais, hoje eles têm um vocabulário que é típico e específico desse grupo. Às vezes, as mulheres, os homens, utilizam também uma variação linguística no modo de falar que é característico do feminino, característico do masculino e isso também é possível de ser observado. Situação socioeconômica. Sim, a situação no sentido econômico e no sentido social interfere no modo de falar, uma vez que aqui a gente está fazendo uma referência a um grau de escolaridade, muitas vezes ao fato de uma pessoa nunca ter ido à escola e isso influencia na variação linguística no modo de se comunicar. Grau de escolarização é outra coisa que eu já acabei de falar, não é? Se muitas vezes a pessoa não teve condições econômicas de frequentar uma escola, ela não teve um grau de escolarização adequado para se comunicar muitas vezes de acordo com a norma padrão, por exemplo. Nós temos ainda o mercado de trabalho porque os jargões fazem parte de grupos de pessoas que são profissionais de uma determinada área. A rede social, nós sabemos exatamente, sabemos muito bem que nas redes sociais as pessoas se comunicam de um jeito muito peculiar, muito específico em relação aos outros modos de comunicação. O estilo de vida, o estilo cultural de uma pessoa e o tempo que é a variação histórica que mostra para a gente como a língua evoluiu com o passar do tempo. Ao longo dos anos a língua se modificou e é esse tempo que nós chamamos de variação histórica. Aqui nós temos um exemplo claro de uma variação linguística muito peculiar, muito característica de regiões menos escolarizadas, tá? O Cuitelinho, que é um poema folclórico, diz assim Eu não irei terminar, né? Vocês têm aí a oportunidade de continuar a leitura do texto, mas aqui fica claro que a questão socioeconômica e o grau de escolaridade diz também muito sobre esse falante da língua portuguesa. Percebam que algumas palavras foram grafadas, ou seja, foram escritas de uma maneira fora das normas ortográficas, sem o LH, sem o I, que é uma vogal de pouca intensidade sonora, chamamos de semivogal, por isso às vezes as pessoas falam e acham que devem escrever da mesma maneira. E aqui mostra essa variação linguística em relação à situação socioeconômica e também o grau de escolaridade. Um caos mineiro, pelo fato de ser mineiro, já tem toda a característica de ser um texto, uma variação linguística regional, né? Da região de Minas Gerais. Mas poderia ser um caos nordestino, um caos paulistano, um caos carioca, isso aí independe do lugar. Basta que a gente saiba que quando o falante se comunica de um modo específico de um determinado lugar, essa é uma variação linguística regional. Beija eu, de Marisa Monte, acredito que todos já ouviram, né? Molha eu, seca eu, deixa eu que seja o seu céu, a receba e o que seja seu. Anoiteça e amanheça eu, beija eu, beija eu, beija eu, me beija. É uma canção de Marisa Monte e Arnaldo Antunes e Arto Linsay. É característico aqui, né? De um estilo. Na verdade, nós chamamos isso aqui de licença poética. Muitas vezes a letra de uma canção, um poema, grafa uma palavra, né? Usa uma expressão de um jeito que está a forma das normas gramaticais e é perfeitamente permitido porque eles detêm de uma licença poética, né? Os artistas, de modo geral, eles conseguem essa licença porque aqui existe uma intenção. Não é que a pessoa não conheça as regras gramaticais, mas ela tem uma intenção comunicativa ou de chamar atenção ou de fazer uma crítica. Então, para essas situações, existe a licença poética. Tá certo? Aqui nós temos um outro texto que é cara, tipo assim. Se a festinha rolar, vai ser um lance muito irado. Claro que essas gírias já estão um pouco ultrapassadas, não é verdade? Já existem muitas outras. E essas outras que surgiram mostram como a língua evolui constantemente, né? Ela varia o tempo todo. Aqui nós temos uma variação linguística que corresponde à faixa etária. Ela também é conhecida como variação linguística social, porque diz respeito a um grupo social, que são os adolescentes, os jovens. Esse grupo costuma usar gírias com muita frequência e aqui fica fácil de identificar que público é esse. A que faixa etária nós estamos nos referindo, ok? Mais uma explicação de uma outra variação linguística, que é um texto de Olavo Bilac, um poeta aí do parnasianismo. Ele era aficionado por regras, pelo padrão, pela norma culta da língua portuguesa. Percebam aí os textos em destaque, né? Essa lentíssima senhora, surpreendê-la, que aí é um verbo que está flexionado com ênclise, pronome oblíquo depois do verbo. Nós temos ainda expressões como superármonos. Enfim, todas essas colocações pronominais, esses pronomes de tratamento que aparecem no texto, mostram que essas expressões já não são mais comuns, já não são mais tão usadas com a frequência em que Olavo Bilac usou no tempo dele. Por isso nós chamamos essa variação linguística de variação linguística histórica. Certamente vocês já ouviram os avós se comunicarem, né? E perceberam que existem algumas expressões que eles utilizam que nós já não utilizamos mais. Mesmo não sendo adolescente, a gente percebe que algumas expressões, algumas palavras não são mais utilizadas. Por quê? Porque elas ficaram na história. Já existem outras expressões que substituíram essas. Recordo-me que algumas pessoas, lá na década de 60, diziam que o moço bonito era um pão e que a moça bonita era um brotinho. Essas expressões já não existem mais porque a língua, ela varia, né? Ela se altera ao longo do tempo. Nós temos um exemplo da norma culta padrão da língua portuguesa que vai trazer para vocês, não é? Uma notícia. A notícia precisa, tem como principal objetivo informar e ela precisa usar essa norma padrão, já que ela sabe que não pode causar duplo sentido, ambiguidade no leitor. Por isso que a predominância da linguagem na notícia é a norma culta padrão da língua portuguesa. Essa também que nós devemos utilizar nas redações dissertativas, nos textos formais, porque elas são mais claras, mais objetivas e não deixam os outros grupos de falantes, né? Com dúvida em relação ao que a gente quer dizer. E esse próximo texto, ele fala não somente da questão da faixa etária, porque as redes sociais são usadas com mais frequência pelos jovens e adolescentes, mas de um modo geral com uma nova linguagem que surgiu nos últimos tempos por conta do advento da tecnologia, que é o internetês. O fato dessas comunicações terem como principal característica a rapidez faz com que as expressões utilizadas sejam de maneira abreviada para facilitar a comunicação por meio dessas ferramentas digitais. Sabemos que o MSN, que é o que aparece aqui como exemplo, já está ultrapassado, mas nós temos o WhatsApp, o Twitter, o Facebook. Todas essas ferramentas digitais são utilizadas para uma comunicação rápida, imediata, instantânea. E para que isso aconteça, dentro dessas características, muitas vezes algumas expressões são abreviadas ou até mesmo suprimidas do ponto de vista da escrita. Quando eu falo em grafar uma palavra, é a mesma coisa que escrever uma palavra, porque grafar vem de grafia, não é? De escrita. E aí vocês têm um diálogo realizado por meio, não é? De uma rede social, de uma comunicação via internet. E aqui nós temos na sequência, né? O que acontece com essas expressões em um modo de comunicação virtual. E aí a gente tem o que você está fazendo. Observem que a palavra, o que você está fazendo, foi completamente abreviada. Assim como tudo tranqui, que é tudo tranquilo, você evoluiu para VC, não é? Se a gente pode chamar de uma evolução, porque você é uma das palavras que mais passou por processos de transformações ao longo do tempo, não é? Já foi OC, VOZMIC, VAZUMC e agora VC. Temos aqui, né? Na paz e VC e Q, que virou QU e apenas o K, não é? Por Q ou por aqui, na verdade. Então a gente tem essas possibilidades de flexionar, não é? Todas essas palavras usando apenas uma letra ou duas delas para reduzirmos a quantidade de letras, não é? De grupos sonoros e facilitar essa comunicação virtual. Essa variação linguística se encaixa dentro da variação social, que diz respeito a um grupo, a uma faixa etária de falantes. Na sequência, nós temos aqui um texto que vai dar suporte para vocês realizarem aí duas atividades simples dentro desse conteúdo. Mas antes, quero dizer que vocês devem ficar à vontade para responder isso oralmente ou no caderno. E eu vou retomar aqui o que nós vimos na aula de hoje. Vimos que, por se tratar de um país miscigenado, a linguagem varia constantemente. E varia de acordo com a faixa etária, com o grau de escolaridade, com a... Ai, meu Deus. E esse texto que agora aparece para vocês, dará suporte para vocês realizarem uma atividade que fica a critério de vocês realizarem oralmente ou escrevendo aí no caderno de vocês como parte do treino, tá? Fica aí a critério de vocês. Mas quero retomar antes disso aqui o que estudamos nesse conteúdo. Vimos que o Brasil é um país miscigenado e que essas influências culturais também influenciaram na linguagem, na comunicação. E os fatores que levam a essa variedade linguística está relacionada à faixa etária, ao grupo socioeconômico, ainda está relacionada à geografia, à região geográfica, está relacionada também ao gênero, relacionada ao tempo. E isso tudo faz parte dos modos como nós nos comunicamos. Quando diz respeito a uma região geográfica, nós chamamos de variação linguística regional. Quando diz respeito a uma faixa etária, a um grupo social, como as gírias são usadas pelos jovens, nós chamamos isso de variação linguística social. Assim também como as expressões usadas por grupos de profissionais, como médicos, enfermeiros, dentistas, advogados, professores, policiais. Esses grupos têm algumas expressões que são típicas dessa área profissional e são chamadas de jargões. É uma variação linguística chamada de social, assim também como as gírias, que são mais utilizadas pelos jovens e adolescentes. Quando a gente percebe que uma expressão, que uma palavra, ela não é mais utilizada, mas foi no passado, a gente chama essa variação de variação linguística histórica. Essa expressão ficou na história. A língua evoluiu e agora ela não é mais utilizada. E quando a gente tem uma situação profissional, de trabalho, de palestra, de uma exposição comunicativa, a gente deve optar pela norma padrão culta da língua portuguesa, em detrimento da linguagem informal, que deve ficar apenas para o nosso grupo de pessoas íntimas. Então nós temos variação linguística regional, variação linguística social, variação linguística histórica, temos ainda a variação padrão e a variação informal da língua portuguesa. Como eu disse anteriormente, todas são importantes. Basta apenas adequar cada uma delas para o lugar certo, para o contexto mais adequado na hora de se comunicar. Tenho certeza que vocês compreenderam, inclusive que já dominam essas variações linguísticas, já sabem utilizar nos mais diversos contextos. E a gente fica por aqui, aguardando a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Beijo no coração, fiquem com Deus! 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 Obrigado.